A tradição mantém-se em Alcanena. Fernanda Censeira, presidente da autarquia, prepara-se para iniciar um ciclo de visitas às instituições sociais daquele concelho, como sempre tem acontecido por ocasião da quadra natalícia. Ainda que devido ao contexto pandémico, essa presença não passe pelo interior dos edifícios em causa. Autarca justifica esta iniciativa pela necessidade de prestar um agradecimento público a todos quando trabalham nas IPSS e para dar uma palavra de conforto aos utentes. Nós temos aqui um registro de entrega de vários cabazes ao longo do ano. O cabaz Bebê Feliz, o cabaz Infância, o cabaz Sénior. Entretanto, no início da pandemia, avançámos com o projeto do cabaz Solidário e no final do ano entregamos um cabaz de Natal. Um cabaz de Natal a todas as famílias que estão referenciadas pela rede social, como em situação económica ou financeira mais debilitada. E são cerca de 200 famílias, são cerca de 200 cabazes de Natal que este ano vão ser entregues de uma forma diferente. Vão ser todos entregues no mesmo dia, no dia 20 de dezembro. Entretanto, entregues em casa das pessoas e com a colaboração de uma associação. A Associação Pedrinha, que este ano se associa à Câmara Municipal de Alcanena. E vestidos de pai Natal vão realmente, a casa das famílias, deixar esta oferta da Câmara Municipal também neste ano 2020, mantendo essa tradição e também fazendo a oferta que a própria associação pretende fazer, nomeadamente às crianças existentes nesses agregados familiares. A Associação Pedrinha A CIDADE NO BRASIL